Yo, tomo tachi! Dari jubukai! Estamos aqui para mais um vídeo de recomendações de animes, agora da temporada atual de animes. Já tive um da temporada passada. Hoje vamos falar sobre o Aomiburu e um outro Yo-Kai Gaku no Sensei. É bem legal. Esse último eu descobri do nada. Vão estar procurando os animes para poder assistir. Vamos ver. Vamos começar com Aomiburu Aonomiburu Em inglês você está conhecido como Blue Miburu que é um anime que retrata um pouco do Shisengumi. Conhece o Shisengumi? Aparece em várias coisas tem em Gintão, mais ou menos como é que está lá. O Shisengumi é tipo Samurais Medi Elite no finalzinho do período de Adassi quando está trocando mesmo é que trocando para a Maid aparece o Shisengumi que o Shogun adiciona nele quase como uma guarda pessoal dele policiais, coisa do tipo tem no Rurouni Kenshin é na época que o Kenshin estava como o Batusai né esse anime está nesse início do Miburu eles não são o Shisengumi ainda mas tem os personagens ali que são muito importantes na história do do Shisengumi como eu falei o espaço do finalzinho do período do Edo que é quando as fronteiras começam a se abrir que os navios conhecidos como os navios negros do Commodore Perry chegam assim no Japão aí ele fala para poder abrir ele quer ancorar o navio dele ali né estava meio fechado o Shogun vem ali e tal ele meio que dá uma ameaçada o poderio que os Estados Unidos tinham né que é o Commodore Perry era dos Estados Unidos era muito superior né então meio que começa a abrir inicia-se com ele né essa abertura aí começa todo o desenrolar que vai vir a a restauração made porque tem pessoas que querem o Imperador de volta e gente que quer ainda que o Shogun continue ali liderando e tudo sabe porque quando começa a vir mais estrangeiros assim começa a ter confusões porque os estrangeiros não desculpa não respeitam as leis ali os costumes que estavam tendo que ficou fechado mais de 200 anos então estavam bem diferentes os costumes dos outros assim né e não tinha como saber porque quando estava fechado ninguém sabia aí começou muita treta as pessoas queriam expulsar eles ali mas cada um tinha 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 um jeito de de pensar né de como proceder com essa coisa nova e de chegar a pessoa ali né enfim é mais ou menos o contexto do Shisengumi mas ali no anime ainda não tem exatamente o Shisengumi né como eu falei inicia com esse grupo de Miburo veio até o episódio 3 se não me lembra acho que eu tenho 3 aí eles são meio que um grupo ali pra que eles cuidam de estão em Kyoto aqui principalmente parece que já estavam com o Shogun que chegou ali e esse pessoal ficou ali aí meio que cuidando da parte de Kyoto do do que que tava acontecendo aí eles são meio que policiais ali protegendo de coisas que acontecem um protagonista aqui que é um Nyo cabelo branco ele trabalhava numa lojinha que vendia dangos coisinha assim né aí dois deles que eu esqueci o nome aqui antes de fazer o vídeo mas eu vou botar aqui o nome e negociar aqui como eu tô um pouco com pressa pra gravar e tal vai assim na edição eu procuro melhor é chegou ele pra comer e tal eles tão investigando os hábitos de crianças né eles acabam usando o Nyo e a irmã dele como uísca aí eles conseguem pegar esses aí e tal né aí eles percebem a percepção que o Nyo é bem observativo ele sabe consegue ver detalhes e saber das coisas aí eles convidam ele pra poder ir né aí ele vai conhece o local deles aí ele começa a treinar também a lutar investigação e ele conhece outras duas crianças ali que é o foco então ele conhece esses dois esses outros dois garotos ali e tal meio que eles são conhecidos ele inicia um senhor falando contando histórias sobre o Shisengumi aí ele fala desses conhecidos esses garotos que são tipo os lobos ali se não me engano acho que é lobo branco até porque o Nyo tem cabelo branco aí é um pouco mais centrado nele aí eu acabei de ler aqui o nome principal é Hikata Toshio e Okita Soudi os dois ali que encontram o Nyo eles meio que dão origem de fundação do do Shisengumi eu vou fazer um vídeo específico sobre o Shisengumi eita Shisengumi história principal deles e tal então vai ser interessante eu gostei disso a pegada tem uns confrontos de espada legal né quem gosta Samurai gosta mas a pegada ali dos acontecimentos as coisas que tá indo a fundo tem até uma pegada um pouco filosófica de vendo ali do que é justiça as coisas assim bem interessante achei bem legal aqui recomendo bastante e um outro que é mais comédia que é o do Yokagakono Sensei peraí que eu vou ver o nome todo aqui Hadjim Yamashita né que é o professor da escola Yokai tipo muito prazer professor da escola Yokai mais ou menos isso aí é mais comédia o protagonista mas tem um negócio engraçado tipo ele é um humano que vai ele é bem medroso não conseguia dar aula pra pessoas pra seres humanos normais porque ele era sofria bullying dos técnicos das escolas aí ele é chamado pra essa escola pra dar pelo diretor pra dar aula e tal aí ele descobre quando ele chega na sala de aula que ele vai dar aula pra Yokai tem o gacho do Kuro o Nekomata ali com ele na sala de aula o Tanuki né também todos eles informando são os Yokai animais que podem adquirir a forma humana então é engraçado porque ele é todo medroso ele vê um monte de Yokai e fica com medo tenta fugir aí outra piada é que ele tem fetiches com uniformes qualquer tipo de uniforme escolar de enfermeira e qualquer outra coisa o diretor compra ele dando uma revista com vários tipos de uniformes aí ele tenta dar aula de novo é meio comédiazão mas aí também tem uma outra referência além de Yokai que explica sobre cada Yokai tem um enciclopledia que ele lê que ele vai descobrindo sobre cada Yokai quando ele interage mais também interessante pra você conhecer um pouquinho mais sobre cada Yokai e também tem um negócio que o nome dele é Haruaki Abe o nome Abe ali vem do Seimei Abe que é um o On Miúdi principal ali o mais poderoso ele é descendente desse Seimei Abe por isso que ele foi escolhido também porque o diretor conheceu o Seimei Abe é porque ele ficou com amizade com a família né dos descendentes dele e ele foi um do que herdou o mais poder do Seimei Abe né então dentro da família dele atualmente ele é o mais poderoso só que ele não sabe usar os poderes dele ele usa sem querer então também é interessante tem essa pegada aí do lado místico também sobre o On Miúdi que eu fiz vídeo falando um pouco sobre sobre o que é o On Miúdi pouquinho só uma pincelada sobre o Seimei Abe né isso é parte de Okai né sexta-feira Okai o Homem Okais então é óbvio que eu vou eu vou falar isso e é mais isso porque é mais comédia aí tem a interação dele com os alunos e as piadinhas que eles ficam zoando o professor que ele é todo cagão tem medo de tudo então é bem engraçado eu acho engraçado então se você quiser rir é muito bom além de ter umas pequenas informações sobre cada Okai tem Okai ali que eu não sabia que existia e tava vendo e é isso esses dois aí eu também ia falar porque a maioria não não conhece tal que é muito popular agora que eu li um pouquinho do mangá mas eu não tô assistindo a anime mas já tem um monte de gente aí falando tem a vovó turbo que é um yokai moderno eu não sabia bem legal vou ver se eu faço eu faço vídeo sobre a vovó turbo também e Ronnie Kenshi tem que é bem conhecido também tá nessa temporada também não não estou assistindo eu vi a primeira temporada mas não dei muita vontade de ver a segunda talvez eu assista depois também isso aí não tem importância é mas o que eu tô assistindo é esse o yokai gaku o o o eita a o no o o o o também tem referências né shinigami a zanpaku a katana aí tem alguns poderes coisas vai referenciar uma coisa ou outra e tô vendo também o dragon ball daima dragon ball a kira toriyama dragon ball um dos grandes sim mais populares mangás que levaram que ajudou a popularizar o mangá pelo mundo todo né cavaleiro de zodíaco e tudo são um dos grandes assim que popularizaram os mangás pelo mundo e também deu uma como é que é deu meio que um caminho pros mangás shonen seguirem o dragon ball também transformações lutas então ele seria realmente importante pra cultura pop japonesa tô assistindo esse e é isso comentem aí os animes que vocês estão assistindo pra que você tá gostando se já viram esses dois se não o que acharam da explicação deve ter passado trailer imagens aí dos animes que eu tava falando e é isso aí decidi gravar rápido né porque deu uma folguinha coisa da faculdade estou no finalzinho na reta final fazendo termos trabalhos e provas depois entro de férias dezembro janeiro vou tentar preparar vários vídeos pra poder ir postando e já ter coisas pra poder postar é isso aí nos seus amigos até a próxima tchau tchau